A Jussara já aproveitou a novidade. Ela tinha dificuldades para pagar as taxas do Detran, já que não é cliente do Banco do Brasil. E agora, com apenas alguns cliques, o licenciamento deste ano está pago. Facilita muito. Não é todo mundo que vem no Detran que tem cartão do Banco do Brasil para poder efetuar os pagamentos. Então, aquele que não é correntista, com certeza vai conseguir efetuar o seu licenciamento, IPVA, sem precisar atrasar as contas. Os usuários que já contavam com a opção de pagar com cartões de qualquer banco nos tótens do Detran Fácil, agora tem mais uma opção. Aqui, no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil, é bem simples. É só inserir o cartão, entrar na opção Pagamentos, passar o código de barras e pronto, a sua conta está paga. Esta é a primeira vez que um órgão público brasileiro permite este tipo de pagamento. Foram dois anos de trabalho para chegar no sistema. Hoje, nós não temos tempo mais. Nenhum consumidor, nenhuma pessoa tem mais tempo. O tempo hoje é custo, vale dinheiro. Então, começou por aqui porque o Paraná, notadamente o Detran, comprou essa ideia de facilitar a vida dos usuários, dos motoristas, que precisavam pagar suas multas, suas taxas no Detran. O foco é a inovação e a agilidade no atendimento ao usuário. Só no Paraná, são 2.400 equipamentos de autoatendimento que vão receber taxas de serviços, licenciamentos e multas estaduais. O Detran do Paraná, junto com o Banco do Brasil, foram pioneiros nesse projeto. E não serve só, obviamente, para os Detran do país, mas serve também para o Banco do Brasil estender para toda a rede de atendimentos que eles têm no país, para outros órgãos da administração pública. Nós queremos que aqui também, no Paraná, inclusive já é uma determinação do próprio governador, os outros órgãos públicos possam se integrar no mesmo processo, gerando facilidades para todos os cidadãos paranaenses, também com outras taxas, tributos e impostos.